Os Estados Unidos estão a preparar a reforma fiscal que pode levar ao repatriamento de capital para empresas norte-americanas e, em particular, para a Apple. A Apple porque é a empresa que tem maior dinheiro no exterior. As empresas hoje, quando repatriam capital para os Estados Unidos, têm que pagar um imposto de 35%. E isso provoca uma otimização fiscal de muitas empresas que evitam trazer o dinheiro para os Estados Unidos, de levar o dinheiro para os Estados Unidos, e tem sido discutida pela presidência do Barack Obama e pelos democratas e no Senado, também, a possibilidade de baixar esta taxa para trazer dinheiro novamente para os Estados Unidos. Tim Cook chegou a estar no Senado durante o ano passado, a questão fiscal, e deixou muito claro que uma descida desta taxa seria um incentivo ao investimento no seu país. Eu acho que se esta redução acontecer, e o rumor consta que esta taxa pode baixar para 10% ou para 7%. Vai ser importante perceber se é pontual ou se é permanente. Vai ter um impacto importantíssimo como uma injeção de capital das empresas americanas e na economia americana como um todo, que vai levar a um efeito multiplicador nesta sua economia, à distribuição de mais dividendos, mais geração de emprego, a maior aquisição, mais compras e fusões das empresas americanas, e vamos ter várias possibilidades no próximo ano. Porque se não tem um ano passado, Obrigado.